Salve galera do Quadriologia BR! Hoje nós vamos falar no review sobre um dos heróis mais idolatrados do universo Marvel, que é o Hulk. Mais especificamente falando dessa obra de arte que a Salvato está lançando em dois encadernados lindos. Eu digo lindo e eu sou muito fã disso que a Salvato está fazendo, principalmente também por causa da lombada, que para quem é colecionador na estante vai ficar muito show. Bom pessoal, Planeta Hulk 1 e 2, que é dividido aqui em duas histórias pela Salvato. O que é que acontece aqui nessa história? Bom, todo mundo sabe que o Hulk é meio maluco, né? Ele tem uma mania muito chata de destruir as coisas, de esmagar tudo que passa perto dele. E é justamente com medo dessa mudança de, como eu poderia dizer, humor que Bruce Banner tem em virar o Gigante Esmeralda, que um conjunto, uma união de heróis, denominada de Os Illuminati, que é formada por personagens como o Professor Xavier, como o Doutor Estranho, Namor... É... Eu esqueci o nome daquele personagem. Raio Negro. Eles resolvem mandar Hulk a uma missão, digamos assim, em um outro planeta. Porém, essa missão tem ares um tanto quanto obscuros. Por quê? Quando o Hulk volta à Terra, os Illuminatis mudam as coordenadas do foguete de Hulk e eles, teoricamente, imaginam que vão mandar Hulk para um planeta desabitado. Coisa que, infelizmente, não é. Nesse novo planeta, onde Hulk cai, ele vira um gladiador, que é muito legal. Ele veste uma armadura, ele é um escravo que vira um gladiador e luta pela sua sobrevivência. E dentro desses gladiadores, entre esses escravos, Hulk consegue fazer uma aliança. E essa aliança é bem legal, porque, assim, como é um outro planeta totalmente desconhecido, tem, além do Hulk de ser uma figura um tanto quanto estranha e diferente, né? Tem, digamos, alienígenas em forma de insetos, humanoides, rocha... Ou seja, ele cria uma unidade muito peculiar. Minha nota para essa saga, o planeta Hulk, onde, eu volto a dizer, foi dividida em duas partes pela Salvat, é uma nota 9. Sim, galera, uma coisa importante que nosso querido amigo Tony, sua Tony, acabou de me lembrar, eu ia esquecendo de falar dos extras que tem aqui no Planeta Hulk. Tá certo que não é um extra tão legal quanto tem na Marvel Deluxe, que realmente é muito mais extras que eles colocam. Mas eu vou mostrar aqui, rapidinho, só para vocês verem. Eles falam aqui sobre os personagens, história dele, sobre o planeta onde Hulk foi mandado, a topografia, a top... A topografia, a geografia. Cara, é bem legal. Essa é uma das coisas que realmente mais me atrai nesse novo formato de encadernado que a galera está fazendo hoje. Bom, pessoal, é isso. Planeta Hulk, espero que vocês tenham gostado desse review. Leiam, é show de bola. Comentem, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal. Por aqui vocês vão ver programas anteriores, que são os nossos dois últimos programas. Clica aí, curta também, assista, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso. Um forte abraço e até a próxima.